É meus amados irmãos, não demorou muito não, a capa de Leonardo Salles caiu Falso profeta é desmascarado, isso saiu em todos os noticiários Irmãos, quero falar mais uma vez de Leonardo Salles Recentemente ele foi ungido a apóstolo A unção dele, ele foi nomeado também general da igreja E ele está repercutindo através dessa falsa unção Mas agora meus amados irmãos, estourou certo, uma notícia está em todos os noticiários Ele foi desmascarado, não demorou muito, a capa dele caiu, a verdadeira face dele apareceu E a verdadeira face dele é de falso profeta E olha que ele se exalta com isto Eu vou estar falando, meus amados irmãos, desse assunto Desde já eu peço a vocês que dê o like, certo? Deixe a tua opinião que você vai ouvir Deixe a tua opinião e inscreva-se no canal Ative todas as notificações para não perder nenhum conteúdo do missionário Saulo Ataíde Meus amados irmãos, eu também quero comunicar a minha pré-candidatura a vereador pelo PL no Recife Você que é de Recife, atenção Missionário Saulo Ataíde é pré-candidato a vereador pelo PL Afim de mudanças, tá ok? Bem, meus amados irmãos, vamos falar de Leonardo Salles Leonardo Salles sempre foi um falso profeta Essa é a realidade do Akinduí Muitas pessoas frequentam e frequentaram a sua igreja E depois de terem o discernimento do Espírito Santo, saíram dela Aqui vai um pedido para você Sai dela, povo meu Recentemente ele foi ungido com um chifre, certo? Sacrificaram um cordeiro para ele Como se o sacrifício de Jesus na cruz Não fosse o suficiente Sacrificaram um cordeiro Deram um dízimo de mil reais no bolso dele E depois ungiram ele a apóstolo E nomearam ele como general da igreja Mas olha, essa faça caiu por terra, tá? E não demorou muito não para Deus mostrar quem realmente ele é Saiu uma notícia, meus amados irmãos Tá por todos os cantos, né? De uma mulher que ficou endemoniada, né? E ele disse que Deus libertaria a mulher Sendo que dois dias depois A mulher, né? Tá sendo acusada de ter eliminado o próprio filho Eu vou tá mostrando essa matéria aqui a vocês Agora, antes disso Eu vou tá mostrando o momento que ele tenta expulsar o demônio da mulher Presta atenção, pessoal Você vem sozinha? Ó, quer deixar o filho com a criança? Quer o filho com a jovem do lado? Pode segurar aqui, ó Se ele não chorar Segurei o brilho Vai ficar do ladinho aqui Porque senão abre a mãozinha assim, ó Ó Olha pro teu filhão aqui, ó Mas pode olhar pro teu filhão Ó A maldição que vai ser quebrada Tenta acompanhar toda a sua família E Deus precisa que você entregue Entregar tudo, entregar filho Entregar tudo, entregar vida Entregar tudo, entregar família Entregar tudo, entregar logo Tudo, tudo Mas eu preciso falar uma coisa pra vocês Dentro da bomba cá, Igreja do Deus Vivo Amado, seu irmão Você Agora tô falando com ela, não Tô Você que acompanhava a família dela E você ia colocar tudo no corpo Na outra vez Turbante e colocou Sem machucar o corpo dela Solta a vida dela agora Sem machucar o corpo dela Solta a vida dela agora Solta a vida dela agora Eu quero o chefe da falange Eu quero quem tá ficado no trono da coroa Abre passagem pro chefe passar Abre passagem pro chefão passar Porque eu não quero falar com galho fraco não Eu quero falar com o demônio que tá no comando dessa falange Tchau, 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 tchau Em nome de Jesus agora Em nome de Jesus agora Nós damos uma ordem pelo poder da fé O que você queria fazer na vida deles? Fala Fala Eu matou um burro Quantos anos você tava aí? Sete anos dela Desde os sete anos de idade dela Bem, vocês viram aí, certo Que de fato ela ficou endemoniada Mas isso dentro dessas igrejas É espetáculo, né? Como na Universal Eu não vejo muito na Mundial Mas deve ter também E na IPTM, né? Os demônios marcam entrevistas, né? São pontos de entrevistas Pra estes demônios Na minha opinião Jesus não conversava com o demônio, não Certo? O que Jesus faz de onde vem? E expulsou logo Aquele demônio, aquela legião, certo? Ele não ficava batendo entrevista Fazendo entrevista com o diabo, não Como fazem essas igrejas, não O diabo tem essas igrejas como um ponto de imprensa, né? Um ponto de imprensa A verdadeira igreja Quem deve dominar é a palavra de Deus Demônio não tem vez Essa é a realidade Mas isso é um dos tópicos fortes dessas igrejas Que atrai muitas pessoas, né? Então veja De fato ela tava endemoniada De fato o demônio estava falando na boca dela Agora só que Veja que Esse demônio foi usado Pra própria queda Desse falso profeta Leonardo Salle Ele diz que essa mulher É liberta Mas dois dias depois O demônio disse Que falou na boca dela Disse que ia eliminar um por um E infernamente Eliminou o filho Dessa mulher E aí? Leonardo Salle falou Que ela estava liberta Olha aí Mas só que Dois dias depois Ela não estava liberta, né? O filho dela foi Eliminado Eu vou mostrar essa notícia aqui a vocês Preste atenção, pessoal A morte do Caleb Gabriel da Cruz De apenas dois anos Henrique Gabriel do Quer Que ele chegou ontem A UPA do bairro Sem vida A mãe diz que ele Caiu da cama Mas uma tia do menino Diz que ele tinha Marcas de agressão A polícia Até investigou Caleb Gabriel da Cruz De apenas dois anos Vivia assim Segundo a família Sorrindo E brincando Mas ontem Aline não ouviu mais A risada do filho Ao acordar Percebeu que Caleb Estava estranho E levou a criança Para a UPA De Ricardo de Albuquerque Onde ele já chegou Sem vida A mãe conta Que no dia anterior Saiu para trabalhar Caleb ficou em casa Com o saco E durante uma brincadeira Com o irmão mais novo Ele caiu da cama Ele estava brincando E ele pegou Caiu A mãe também conta Que a do IML Aponta que houve Uma lesão Do pâncreas da criança Causada por um trauma Na região da barriga Fontes do Instituto Médico Legal Disseram que o pâncreas Da criança Chegou a se romper E que a lesão Não condiz Com uma simples Queza da cama Podendo se tratar De um ferimento antigo Em condição severa Essa hipótese Você pode descartar Mas eu sempre curou Muito pelo meus filhos E eu como mãe Não acredito A nem queima Para o meu filho Ninguém Ninguém Já mesmo falou Na tua boca Que tu ia matar a criança Eu ganhei nove meses Só eu sei a dor Que estou sentindo agora Que eu tenho Então veja pessoal A farsa de Leonardo Salles Caiu Ele disse que a mulher Foi liberta Mas a mulher não foi Olha aí O que aconteceu Com a criança Dois dias Depois Né Dela ter passado Na ITPM E ele se exalta Dizendo que ele é O Deus dos deuses Profeta dos profetas Senhores dos senhores Ele se exalta Presta atenção O que ele fala A respeito do assunto Sábado agora Sábado agora Nós vamos Sábado agora Nós estamos entrando Na televisão Tudo mistério de TV Quando foi hoje No último domingo Cara Eu cheguei numa menina Que estava com uma criança De dois anos de idade Eu vou postar esse vídeo Para vocês agora Uma criança Que estava com um menino Novo Meu Deus do céu Minha alma está despedaçada Dois anos de idade No colo da mãe Eu apontei para a menina Apontei para a mulher E eu falei assim Tu vai sair da vida dela agora Porque eu vi O diabo dentro dela E quando eu apontei o dedo Para ela O demônio manifestou Na hora A criança Esse menino De dois anos Foi para o colo da obreira Ela se manifestou E eu falei O que você quer fazer Na vida Na vida dela Fala agora O diabo Usou a boca dela Para falar Eu vou matar um por um Eu vou matar um por um E manifestado Quanto tempo você está aí E o diabo falou Cinco anos Olha só E aí O demônio manifestou ali No meio do culto Com a criança Quando foi hoje Globo Record Todo mundo falando A criança foi morta E os pais são suspeitos O que é isso Meu irmão Eu falei domingo agora Vou postar o vídeo Exatamente para vocês verem O vídeo Com a reportagem Com tudo Deus Como é que o mundo espiritual As pessoas não acreditam Ainda é real Duas revelações Dentro do tempo Da IPTM de Oswaldo Cruz Que saem no Brasil inteiro Em todos os jornais Então veja aí né pessoal Ele disse que o diabo Ia sair dela Mas olha aí Dois dias depois Aconteceu isso com a criança Ou seja O diabo não saiu Ele não expulsou Ele não expulsou o diabo Veja que foi tudo teatral Ele não expulsou Tanto é que O diabo fez isso com A vida Do filho dessa mulher Eu vou trazer alguns relatos Mais falando a respeito do assunto Presta atenção pessoal Ele disse que a maldição Que havia na mulher Ia ser quebrada Ok Eu entendo que maldição Ela tem que ser quebrada E a partir do momento Que ele revelou A mulher Isso significa Que todo o mal Sobre a família da mulher Iria ser quebrado Então ele disse A maldição que havia em você Deus vai quebrar agora Passou-se cinco dias A criança apareceu Né É A criança partiu pra outra Que eu não posso falar isso Né Essa palavra E As autoridades estão desconfiando Que foi a mãe Devido Uma fratura Na região da barriga Segundo A mãe Diz que ela caiu da cama Brincando Lá com um dos irmãozinhos Enfim Essa é a questão A questão é a seguinte Se vocês veem o vídeo Onde ele revela a ela Ele diz assim A maldição Que havia Vai ser quebrada E ela Supostamente Ali está com um demônio E ele liberta ela Ora Se ela foi liberta E a maldição Foi quebrada Automaticamente O que aconteceu Que a criança Não deveria acontecer Que a maldição Foi quebrada Ok Então Isso que ele está dizendo Ele deveria ter vergonha De postar isso Na rede social Por quê? Porque Se Isso significa Que a oração dele Não deu certo A profecia dele Não deu certo Então Ele não deveria Nem estar dando Publicidade aos fatos Porque tudo Que ele falou Não se cumpriu Pelo contrário A menina acabou Partindo para outra A menina Não O menino Desculpa O menino Partiu Para outra Ou seja Ele disse Que o mal Que havia nela Ia sair Então quer dizer Que o diabo É mais forte Do que Deus Ao ponto Da criança Partir para uma outra Então Ficou estranho Isso aí Então é assim Ele está dando Publicidade aos fatos Dizendo que Deus usou Que está impressionado Que está impactado Na realidade Eu não vejo nada De impressionante nisso Não é É só você ver o vídeo Observar o que ele fala No vídeo E depois o que acontece Com a criança Eu entendo assim Que quebra de maldição De fato O mal Não poderia vir Sobre Sobre a mãe E nem sobre os filhos Mas não é o que acontece A criança acabou Então assim Isso causa Uma certa estranheza Ao ponto De até Ateus E incrédulos Falar Mas que oração É essa Que revelação É essa Que o cara Profetiza coisas boas E a criança E aí meus amados irmãos Deixa a tua opinião Nos comentários O que é que vocês Achou desse assunto Quero saber a tua opinião Vamos debater isso Nos comentários Ele é um homem de Deus Ou é um falso profeta Deixa a tua opinião Nos comentários aí Bem meus amados irmãos Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Dê o like Inscreva-se no canal Ative todas as notificações Para não perder Nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem com Deus Atenção pessoal Estou aqui com meu amigo Tom Dimas E queremos passar Um recado pra você Presta atenção É isso aí pessoal A paz a todos Eu sou o Tom Dimas 2 E é o seguinte Se hoje você precisa De uma renda extra Eu vou te ajudar Tá Você só precisa clicar No primeiro link Do comentário fixado Porque eu vou te mostrar Como você pode ganhar De 320 600 reais Trabalhando em casa Saulo A pessoa só precisa Ter um celular Conectado com a internet Ter de 30 a 40 minutos Livre do dia Então esse tempo livre Que você tem aí Na internet Você pode estar ganhando dinheiro E assim É um trabalho 100% honesto É um trabalho 100% seguro Que você pode fazer Da sua casa Inclusive Saulo Teve uma moça Que me chamou No meu whatsapp E ela já conseguiu Fazer 1.400 reais Ela pegou esse dinheiro Foi no supermercado E fez uma compra Pro celular Não somente ela Mas tem outras pessoas Também Pessoas que vieram Aqui do seu canal Olha aí pessoal Você não pode perder Essa oportunidade Olha que testemunho bonito Então veja Eu como homem de Deus Não posso oferecer Qualquer coisa Certo Então Tom Dimas É 100% confiável E eu recomendo Certo Então o que a gente Deve fazer Tom Dimas Clicar no primeiro link Do comentário Desse vídeo Me chamar no meu whatsapp Para pelo menos Você querer entender Como funciona Agora Ficar passando necessidade financeira A toa Ninguém merece Eu vou te ajudar Mas para isso Você tem que me chamar Lá no meu whatsapp E vou te dar Um mini curso gratuito De 4 aulas Vai ser só vitória Obrigado Saulo É só vitória É mesmo